BBCast Agro apresenta Cenários Agro Olá, hoje é 17 de setembro de 2024, meu nome é Renata Liciardi, sou assessora de agronegócios em Laje Santa Catarina e falaremos sobre o cenário das frutas vermelhas. Pequenas frutas ou frutas vermelhas são frutas de clima temperado com destaque para morango, amora, framboesa e mirti. No Brasil, com exceção do morango, as demais são desconhecidas do grande público. Porém, a produção e o consumo vem crescendo nos últimos anos, devido à alta qualidade nutricional. São encontradas no mercado in natura, na forma de doces, geleias, sucos e sorvetes, sendo muito utilizadas no segmento de confeitarias. Também é possível encontrá-las congeladas, o que possibilita a distribuição para todo o país. O alto valor de mercado das frutas vermelhas tem despertado o interesse de muitos produtores. Sendo frutas mais adaptadas ao clima frio, são mais comuns no sul do país, Paraná, Santa Catarina e o Grande do Sul, mas também são cultivadas em São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a Embrapa, o uva e vinho, são frutas que apresentam alto conteúdo de vitamina C e beta-caroteno, sendo ricas em compostos fenólicos, que são excelentes antioxidantes. Devido a estas características, são conhecidas como frutas da longevidade. Entre esses compostos, os mais abundantes são os flavonoides, que possuem uma alta atividade terapêutica. Essa substância é capaz de exercer efeito protetor para o cérebro, retardando o envelhecimento em doenças relacionadas, além de ter atividades antioxidantes, anticancerígena e anti-inflamatória. O Banco do Brasil conta com uma linha completa de investimentos para que o produtor familiar ou empresarial possa investir na renovação ou implantação de pomades, irrigação, beneficiamento da produção e comercialização, além das linhas de custeio. Conte sempre com a assessoria especializada em agronegócios e com toda a equipe do Banco do Brasil. Fica a dica de crédito consciente e sustentável. Até a próxima! Banco do Brasil. Para tudo o que o agro imaginar.